A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. A Polícia Civil de Camacuã recuperou a quinta moto roubada em apenas três dias na região. A operação, que contou com o apoio da Delegacia de Polícia Regional e da equipe da Delegacia de Polícia de Camacuã, cumpriu o mandado de busca e apreensão na residência de um homem de 19 anos. Identificado apenas pelas iniciais de TDL, o homem foi preso em flagrante por receptação no loteamento José Antônio Neto, em Camacuã. A Lula da República de São Paulo, em Camacuã. A그램 de São Paulo, em Camacuã A elevatedação e da equipe do ponto de de deuda, em Camacuã. A speculative, um relacionamento atingida a nossa cidade de США.